Olá, daqui Manoel Manor, sempre, sempre muito entusiasmado. Bem-vindo, antes de mais, a esta categoria de técnica de blogs para nábulos. Eu estou muito feliz de poder dar forma a estas minhas ideias e fico realmente entusiasmado quando vejo que estas ideias têm impacto nas vidas de outras pessoas. Fazemos chegar diariamente dezenas, centenas, às vezes, de e-mails a agradecer o facto de terem visto o vídeo meu, ao verdadeiro é um artículo meu que tenha feito alguma diferença e tenha ajudado a construir um bocadinho mais do vosso sucesso. Este é o meu grande objetivo. É claro que todos nós gostamos de ganhar dinheiro e se um dia eu virei para a internet não foi por nada disto, nem porque gostava, nem porque tinha má potência aliás para isto, nada a ver. Eu virei para a internet porque precisava de ganhar com urgência de dinheiro. Eu refugiei-me literalmente um ano e tal em casa, sem sair quase, a tentar perceber como é que se acionava a internet. E hoje em dia as coisas estão muito melhores, muito mais confortáveis graças a este veículo. E o meu objetivo é passar esta informação sobre este formato de vídeos, sobre o formato de artigos, de áudios ao máximo de pessoas que eu conseguir diariamente. Esta é a minha missão de vida. Inspirar e divertir é o meu lema. Inspirar e divertir. E hoje vou-te falar particularmente da importância de teres um blog, como pensaves tens de ter um blog. E fizeram-me algumas perguntas recentemente do tipo de blog, ou como é que nós podemos tornar um blog mais atractivo. Então eu o que o recomendo sempre, eu vou contar aqui, o formato de blog do Wordpress. O Wordpress é um formato muito simples de trabalhar. É um formato que integra com facilidade com o Google, tu colocares lá conteúdo e algumas palavras-chave, que eu depois vou-te explicar e vou-te dizer em detalhe, como é que podes fazer isso em outros artigos, não neste. Mas tu colocares aqui o integra com facilidade com o blog. Tu tens neste artigo, que está para baixo deste vídeo, tens a descrição mais ou menos do que é que é o blog que nós utilizamos, do formato de Wordpress, do Calab, do PayPal, do Wordpress. E é um blog muito simples de trabalhar, é um blog muito atractivo. Podes escolher uma série de temas, uma série de templates, que se ajustem mais ou menos à tua personalidade. É muito importante isto dos temas e dos templates. Porquê? Porque o nosso blog é o nosso tempo. É lá que nós colocamos o nosso conteúdo. Antes das pessoas que nos visitam se sentirem bem, nós temos que nos sentir bem em visitar o nosso blog. Nós temos que ser as primeiras pessoas a gostar do nosso blog. Nós temos que estar completamente apaixonados pelos nossos artigos. Esta é a minha grande dica. Antes de tudo, antes de vir o Wordpress, antes de vir os temas, tu tens que ser uma pessoa apaixonada por aquilo que fazes. Tu não podes dizer a alguém que isto é bom, se tu não gostares muito disto. Tu não podes dizer a alguém que visite o teu blog, se tu não gostares de ir lá diariamente. Então, tu tens de escolher, antes de mais, um tema que gostes de lá entrar e te sintas bem cada vez que visitas o teu blog. Não só quando colocas lá conteúdo, não é despejar conteúdo, é partilhar conteúdo de valor. É tirar-se esse saber que tens dentro. E todos nós temos muito saber dentro de nós e partilhar-se com o máximo de pessoas possível. É disto que se trata. Então, como é que nós podemos estudar um blog atrativo? Primeiro, temos que gostar enormemente de forma apaixonada mesmo pelo nosso blog. Temos que estar completamente apaixonados pelo nosso tema. E depois, o blog, pelo nosso tempo, tem que entreter uma audiência. E entreter-te de que maneira? Através de vídeos que me colocas lá de teus ou de outras pessoas que te compartilhas. Através de conteúdo que eu digo sério. Através de imagem. E através de cores. E porquê é que eu sublinho aqui as cores? Porque as cores tranquilizam o cérebro. As cores descansam o cérebro. As cores despertam o cérebro. As cores podem até poder ocupar o cérebro. Então, é muito importante que tu percebas que tipo de cores é que tu colocas no teu blog de forma a animares um pouco mais o teu blog. Há imagens que já têm cores previamente definidas. E eu faço questão de que tu faças uma pesquisa no Google e que procures como é que o teu cérebro desperta com as cores. É muito importante que tu saibas disto. Porquê? Porque tu vais entreter as pessoas através de vídeos que colocas lá de teus. Conteúdo escrito. Não mazes muitas pessoas. Não metas lá artigos com 5 mil palavras. Um artigo de 500 palavras. Deixe que tenha um vídeo. Deixe que tenha imagem. E deixe que tenha lá cores distribuídas de forma uniforme pelo blog. Entretém a tua audiência. E tu queres que as pessoas se sintam bem no teu blog. Então é isto que deves partilhar com a tua audiência. Deves fazer aqui um misto destas coisas. Mas acima de tudo, tu tens de se sentir bem cada vez que lá vais. Então recapitulando. Primeiro o formato do blog. O WordPress. E depois que conteúdo é que tu vais lá pôr. Vais lá pôr vídeos. Vais lá pôr conteúdo escrito. Vais lá pôr imagem. E vais lá pôr algumas cores. Ok? O meu nome é Manuel Manero. Espero que isto faça muito sentido para ti. Para a tua vida de internet de marketing. Para a tua vida de marketing digital. Se eu puder te ajudar de outra maneira. Adiciona-me no Skype. O meu Skype é Manuel Tracinho Manero. Como está aqui. Manuel Tracinho Manero. Adiciona-me. E eu terei todo o gosto em partilhar contigo tudo aquilo que sei acerca da internet. Forte abraço. E até ao próximo vídeo. Fica bem. Tchau. Tchau.